Prestem atenção no que o Tite vai falar, vamos ver. Eu queria dizer pra ti, pra ti, pra todos vocês, batendo da mesa, vou dizer pra todos vocês. Convoquei o Thal... o Thaliska, convoquei o Thaliska. E eu quero ver quem aqui vai reclamar, quero ver. Amaral, Ederson, beija, Lívia, Cassino, mal-humorado. Eu quero ver se alguém vai reclamar. Por que que eu convoquei ele? Vou contar histórias pra vocês do caranguejo, do caranguejo Tobias. Existia um caranguejo, ele morava no fundo do mar, bem fundo, bem fundo. E esse caranguejo, todo dia, ele saia de lá pra cá, ele subia, ele subia pra poder ver, poder ver os corrais, a felicidade do amor. Falei isso pra Gaspar, Edu Gaspar, falei isso pra Gaspar. E quando... não é Gaspar, não falei pra você não, não falei, foi pra outra pessoa que eu disse. Muito respeito e ousadia, ousadia e respeito. Eu disse, Thaliska vai ser um, é, pra ti, pra todos, pra bola, pro mundo, vai ser o maior. O maior jogador de lá pra cá, de cá pra lá. Eu falei isso pra todos, eu falei. E eu repito pra vocês. Se vocês acham que o Thaliska não vai ser um bom jogador, tu vai ver. William José, Rodrigo Caio, Fagner. Não quero ninguém mexendo o saco pra lá. Não quero ninguém me perturbando. Não quero, não quero. Botar uma placa na rua. Adenor errou. Au, au, au. Adenor errou. Au, 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 o quê? Adenor errou. É que era a rima da voz que ele fez.